Esse vídeo é sobre o adesivo contraceptivo hormonal. Então o adesivo é um método hormonal combinado, que possui um estrogênio e uma progesterona. O estrogênio é o etnilestradiol, que é o tipo de estrogênio mais comum nas pílulas e nos métodos hormonais anticoncepcionais. E a progesterona é a noreogestromina. Então o adesivo tem o mesmo mecanismo de ação que as pílulas anticoncepcionais. Ele, através da absorção pela pele, dos hormônios contidos nele, esses hormônios inibem a nossa produção normal de hormônios do corpo. E sem essa produção normal não ocorre a ovulação. Sem óvulo não ocorre a gravidez. Então é através desse mecanismo de ação que o adesivo, as pílulas e todos os métodos combinados agem. A principal diferença entre os adesivos e o anel vaginal, por exemplo, que possui uma absorção não oral, e as pílulas é a via de absorção. Então enquanto as pílulas são absorvidas no estômago, o adesivo é absorvido através da pele. O adesivo possui as mesmas possíveis contraindicações dos outros métodos hormonais que possuem progesterona e estrogênio. E principalmente pelo fato dele ter estrogênio, é muito importante que a paciente seja sempre avaliada antes de iniciar o método, porque existem várias possíveis contraindicações ao uso do estrogênio, como doenças cardiovasculares, pacientes que já tiveram trombose, quem tem lúpus, ou mesmo quem fuma e tem mais de 35 anos, ou por exemplo, quem está amamentando. Portanto, por ser um método hormonal, é muito importante que sempre ocorra a avaliação de um médico antes do início, pra ver se é um método adequado pra você. Por ele ser um método de absorção pela pele, e não pelo trato gastrointestinal, ele é muito bom pra pacientes que geralmente apresentam sintomas gastrointestinais com pílulas anticoncepcionais, como náuseas e vômitos, que estão menos presentes no caso do adesivo, e também pra pacientes que possuem doenças desabsortivas do intestino, como por exemplo, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica. O adesivo anticoncepcional, ele é um método de muita alta eficácia. Ele possui um índice de PERL, que é o número de mulheres usando o método que engravidam em 100 anos, de 0,3 no uso perfeito, ou seja, se você nunca esquecer o dia de trocar, ou 3 no uso habitual, que é o número que a gente precisa trabalhar, né? Essa taxa de eficácia é a mesma taxa das pílulas, ou do anel vaginal, ou das injeções mensais, por exemplo. Assim como as pílulas, o adesivo, a taxa de eficácia depende se a paciente vai realizar um uso correto desse método. Então, se a paciente esquece de trocar o adesivo, essa taxa vai ser menor. Enquanto que se você usa ele certinho, segundo a bula, vai ter uma taxa mais próxima do uso perfeito, que é uma taxa muito boa. O adesivo, então, ele é como se fosse um band-aid quadrado, mais ou menos desse tamanho, que deve ser colado na pele, e ele dura uma semana. Então, você cola no início da semana, sete dias depois você retira ele e cola um novo adesivo, assim, seguido por três semanas. E na quarta semana, você fica uma semana sem colar o adesivo, e é nessa semana que você vai ter o sangramento vaginal de privação hormonal. Então, é como se fosse uma pílula que você usa por 21 dias e para às sete. Só que, na verdade, você usa o adesivo que dura uma semana por três semanas e para na quarta semana. O sangramento que acontece nessa semana que você está sem o adesivo, ele não é uma menstruação normal. Ele é um sangramento que nós dizemos que é um sangramento por privação hormonal. Quando você fica uma semana sem o adesivo, os níveis hormonais que estavam presentes nele vão cair no seu sangue, e isso causa a descamação do endométrio. Assim como os outros métodos combinados hormonais, a quantidade desse sangramento geralmente é bem menor do que de uma menstruação natural. Além disso, os sintomas que geralmente são relacionados ao ciclo, como cólicas menstruais, alterações emocionais logo antes da menstruação, às vezes dor de cabeça, esses sintomas podem ser minimizados com esse método combinado. Por outro lado, como ele é um método medicamentoso, ele também possui possíveis efeitos colaterais próprios do estrogênio e da progesterona. E isso varia muito de paciente para paciente. É muito importante que, além de ter uma consulta médica antes de iniciar o método, que você tenha um acompanhamento para que qualquer sintoma que vá aparecendo seja avaliado pelo seu médico. E vocês juntos decidam se esse sintoma está ok, ou se às vezes é uma coisa grave que seja até interessante procurar um outro método. Então falando um pouco sobre como ele deve ser usado, o adesivo deve ser colado sobre a pele que deve estar limpa e seca. E as áreas recomendadas pelo fabricante para colar o adesivo são a parte externa do braço, a parte de cima das costas, a parte de baixo do abdome, logo em cima, assim, na região do elástico da calcinha, ou ainda na nádega, na parte superior da nádega. Você vai colar o adesivo num dia, vai ficar sete dias com esse adesivo. No oitavo dia, ou seja, na segunda semana, você vai retirar o adesivo antigo e colar um adesivo novo. A cada semana, quando você for colar o adesivo novo, ele deve ser colado num local que não seja exatamente o mesmo local que estava o adesivo anterior. Então você precisa ir revezando esses locais para colar o adesivo. E você vai repetir isso por três semanas. Então vai usar três adesivos. Na quarta semana, o ideal é que você fique uma semana sem usar o adesivo. E depois de sete dias sem o adesivo, no oitavo dia, você vai, mais uma vez, colar o adesivo em alguma área. É nessa semana, sem o adesivo, que você vai apresentar sangramento. Assim como os outros métodos hormonais, como as pílulas anticoncepcionais combinadas e o anel vaginal, é possível emendar o adesivo. Então, em vez de você usar três semanas e parar uma, você pode usar seis semanas ou nove semanas e parar uma. Lembrando que toda vez que você emenda muitas semanas de um método combinado, você começa a aumentar a chance de ter escapes no meio do ciclo. Mas se for uma coisa que você prefere, é possível. Não tem nenhum problema médico de emendar os adesivos dessa forma. Em relação às pílulas anticoncepcionais, além da questão dele não ser absorvido pelo trato gastrointestinal, ele é interessante no sentido de que você precisa lembrar menos do que a pílula, porque você só vai ter que lembrar de trocá-lo uma vez por semana. Mas mesmo assim, ainda você precisa lembrar uma vez por semana. Então, assim como a pílula, o anel vaginal, ou qualquer método que dependa que você lembre dele, é muito importante ter isso em mente na escolha do método, porque o seu uso incorreto é totalmente relacionado com maiores taxas de falha do método. Então vamos agora para algumas dúvidas frequentes. Do mesmo jeito que a maior dúvida de pílula é o que eu faço quando eu esqueço uma pílula, com o adesivo também existe essa dúvida. E se eu esqueci do dia do adesivo e já passou alguns dias ou um dia? Então vamos lá. Se você esqueceu por até 48 horas, ou seja, atrasou dois dias, em vez de ficar sete, ficou no máximo nove dias, não tem diferença na taxa de eficácia. Você pode trocar o seu adesivo por um novo e continuar o uso do método normalmente. Agora, se passou de 48 horas, você deve trocar o adesivo, quando você descobriu que passou da época, mas deve usar preservativo por sete dias, ou seja, durante todo esse próximo adesivo, você deve usar algum método de barreira ou abstinência sexual, porque aí já pode ter ocorrido uma diminuição da taxa de eficácia. E outra dúvida que as pacientes também têm é e se o adesivo descolar antes do tempo? Então isso acontece em cerca de 5% das pacientes, e não todas as vezes, mas às vezes acontece alguma coisa que o adesivo descola, como um band-aid que você põe e colou papeizinhos ou alguma coisa que interferiu na cola do adesivo, e daí, digamos que depois de 4 dias ele caiu. Ou ainda assim, sem querer, você puxou, ou saiu na roupa. Você deve pegar o adesivo que saiu na sua mão e colá-lo novamente no mesmo local. Se ele colar, não tem problema. Assim como a gente falou no anel vaginal, se o anel vaginal sair, você lavar e colocar em seguida, isso não afeta a taxa de eficácia. O adesivo é a mesma coisa. Então se ele saiu, você deve tentar colá-lo novamente. Se a cola não está funcionando e ele não está colando, porque perdeu a cola, daí você precisa desprezar esse adesivo e pegar um novo adesivo e colar. Se você colar um novo adesivo, daí você deve começar a contar 7 dias a partir do momento que você fez a troca. Não tem problema você usar um por 4 dias e depois usar mais 7 dias. Isso vai ficar no final das contas alguns dias a mais, mas não tem problema. O importante é que você não pode ficar dias a menos ou usando muitos dias o mesmo adesivo acima dos 7 dias. Mas se você usou 4 dias, por exemplo, ele caiu, perdeu a cola, você pode trocar por um adesivo novo e usar 7 dias o seu adesivo novo. Como qualquer método anticoncepcional hormonal, é importante sempre prestar atenção se o seu método hormonal, que também pode ser o adesivo, tem alguma interação medicamentosa com outras medicações que você esteja tomando. Então, todos os pacientes que usam hormônios para evitar a gravidez, toda vez que forem tomar alguma outra medicação, precisam perguntar para o médico que prescreve essa medicação ou ainda para o seu médico que prescreveu o método anticoncepcional para ver se existe uma interação medicamentosa entre esses remédios que pode fazer com que haja uma diminuição da eficácia do anticoncepcional, mesmo no uso do adesivo. E outra coisa também é que o retorno à fertilidade do adesivo também é quase que imediato. Então, a grande maioria das mulheres, quando retiram o adesivo, no mês seguinte já retornou à sua fertilidade normal. Bom, é isso. O adesivo contraceptivo, ele é então um método combinado que é uma boa opção para pessoas que querem usar um método hormonal, mas não querem tomar pílula todo dia.